O governo federal e mineradoras firmam um novo acordo para reparar danos causados pelo rompimento da barragem Mariana. Valor ultrapassa 170 bilhões de reais. Conta de energia mais barata. Com a volta das chuvas, o governo federal decide adotar a bandeira amarela no mês de novembro. E mais, cresce o número de lares chefiados por mulheres no país. Elas já comandam quase metade das famílias brasileiras. Veja também, começa hoje o pagamento da parcela de outubro para os estudantes inscritos no Pé de Meia. Segunda-feira, 28 de outubro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. O presidente Lula participou da cerimônia de assinatura de um novo acordo pela reparação dos danos causados no rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Mariana, Minas Gerais. A tragédia ocorrida em 5 de novembro de 2015 atingiu também parte do Espírito Santo. O objetivo dessa repactuação é indenizar as vítimas e recuperar o meio ambiente. A imagem era aterradora. O rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, marcou o país. Cerca de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração escaparam da barragem. 19 pessoas morreram. Três desapareceram e 600 ficaram desabrigadas. 49 municípios e três reservas indígenas foram atingidas. Mais de um milhão de moradores ficaram sem acesso à água potável. Os rejeitos de mineração chegaram ao Rio Doce, contaminaram o rio e os afluentes e desembocaram no mar. E causaram incontáveis danos ao meio ambiente. Oito anos depois, finalmente, foi assinado um acordo para compensação e reparação dos danos. O pacto foi firmado entre as empresas Vale, BHP e Samarco, responsáveis pela barragem do Fundão, com governos de Minas Gerais, Espírito Santo e o governo federal. A homologação foi feita em conjunto pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal Regional Federal da Sexta Região e pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nunca houve na história da humanidade um acordo desse vulto. Mais de 100 bilhões de reais novos que vão ser pagos ao longo de 20 anos, que se somam a 33 bilhões em obrigações de fazer, de reparação ambiental, e a 37 bilhões que já haviam sido gastos desde as primeiras negociações. Nós estamos falando de um acordo de 170 bilhões de reais, possivelmente o maior acordo de natureza ambiental já ocorrido em toda a história da humanidade, em toda a história dos acidentes ambientais. O governo federal participou das tratativas do acordo, com coordenação da Advogacia Geral da União e atuação de 13 ministérios. Ao todo, as empresas responsáveis vão pagar 170 bilhões de reais para as vítimas e para os estados atingidos pela tragédia. O pacto renegocia as condições que já haviam sido acertadas em 2016, mas que eram consideradas insuficientes. É muito importante que as empresas, a Vale, a BHP e a Samarco, cumpram efetivamente com todas as suas obrigações. Eu falei aqui de 100 bilhões. Efetivamente, nos próximos 18 meses, nós vamos receber uma quantia de 18 bilhões de reais. 5 bilhões há 30 dias apologação do acordo, mais 6 bilhões em 25 e 7 bilhões em 26. Esses 100 bilhões serão pagos no intervalo de 20 anos, porque as ações serão necessárias, que durem muito tempo. Mas é óbvio que nós vamos trabalhar para acelerar tudo aquilo que for possível. As obrigações de fazer e o pagamento individual, o compromisso da empresa que ela assina conosco agora, é fazer um pagamento imediato em 150 dias, a partir da homologação pelo Supremo Tribunal Federal, do acordo que nós assinaremos hoje. As empresas responsáveis pela mineradora vão repassar 100 bilhões de reais à União e aos governos de Minas Gerais e do Espírito Santo. O valor será pago ao longo de 20 anos, em parcelas anuais. A primeira parcela, de 5 bilhões de reais, deve ser paga em 30 dias. O cronograma de pagamentos segue até 2043. Os recursos devem ser usados pelos governos para reparação ambiental, em ações como recuperação da bacia do Rio Doce, e também ações sociais, com indenização das vítimas e infraestrutura das áreas afetadas. Segundo a Advocacia Geral da União, parte dos recursos devem ser empregados da seguinte forma. 15 bilhões e 290 milhões de reais para investimentos em infraestrutura, como saneamento e rodovias. 16 bilhões e 130 milhões de reais para recuperação ambiental. 6 bilhões e meio de reais para ações de incentivo a negócios, agricultura e educação. 6 bilhões e 100 milhões de reais em repasses para os 49 municípios atingidos. 1 bilhão de reais em auxílio financeiro às mulheres vítimas de discriminação durante o processo de reparação. 5 bilhões para o Fundo Popular da Bacia do Rio Doce, que vai investir em projetos de retomada econômica nas comunidades atingidas. 8 bilhões para a reparação de danos em comunidades indígenas e tradicionais. Além disso, deve ser pago um auxílio mensal de um salário mínimo e meio por mês, por três anos e um salário por um ano a pescadores e agricultores atingidos. Além desse dinheiro, as mineradoras ainda terão de investir 32 bilhões de reais diretamente na região para finalizar ações de reparação já iniciadas, como o reassentamento das comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo e outras medidas de recuperação ambiental. As mineradoras alegam que, além desses 132 bilhões, já desembolsaram 38 bilhões de reais. Desde que entramos na busca pela solução, o governo federal estabeleceu, por determinação do presidente Lula e logo no princípio do seu governo, para fazer justiça, mesmo na transição já tratava desse assunto conosco, três pilares fundamentais. Os valores das indenizações deveriam aumentar e muito. O segundo, os valores pagos deveriam ter destinação adequada e justa. Dinheiro que é para reparar dano, é para reparar dano. Terceiro, a gestão dos recursos, o presidente Lula disse para mim e para o ministro Messias, deve ser de Estado e não de governos. O acordo prevê ainda que as mineradoras deverão também indenizar quem foi atingido, mas perdeu tudo e não conseguiu comprovar com documentos os danos sofridos. A estimativa é que 300 mil pessoas sejam beneficiadas. As empresas também deverão indenizar pessoas que ficaram sem acesso a água potável. Uma parte da obrigação desse acordo é do governo federal. Dos entes federais. Mas uma outra parte bastante substantiva são dos estados e dos municípios. Então, nós vamos procurá-los para alinhar o conjunto de ações. E com o apoio do BNDES, ali o saldo, o mercadante, não é precisão, o mercadante, encontrar um formato, um instrumento que nós possamos, no máximo possível, antecipar esses benefícios para a população para não ter que esperar 20 anos. Além das indenizações, as empresas devem cumprir ações do acordo feito anteriormente, que previa a retirada de 9 milhões de metros cúbicos de rejeitos depositados em um dos reservatórios da bacia do Rio Doce e recuperar 5 mil nascentes e 54 mil hectares de floresta nativa. Não é um acordo para se comemorar. É um acordo para se celebrar a capacidade de unidade nacional e de enfrentamento dos problemas. E quando se tem a política como mediadora de conflitos na sociedade, se encontra os caminhos para resolver os verdadeiros problemas do Brasil e do povo brasileiro. Para as associações de vítimas da tragédia de Mariana, o acordo é positivo, mas a luta para responsabilizar os culpados continua. Eu espero que as empresas mineradoras tenham aprendido uma lição. Ficaria muito mais barato ter evitado o que aconteceu. Infinitamente mais barato. Certamente não custaria 20 bilhões evitar a desgraça que aconteceu. É importante que essa lição fique desse acordo. A segunda coisa que eu queria dizer para vocês é o governo, aos meus ministros e ao presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento. A nossa dor de cabeça começa agora. Primeiro, porque esse projeto é para 20 anos, não é para 20 dias. Segundo, porque cada ministério que está envolvido em alguma área tem que apresentar projetos, porque não é o discurso que faz a obra acontecer, é a qualidade do projeto. A Comissão de Anistia julgou neste mês de outubro mais de 376 processos sobre decisões judiciais envolvendo cabos da Força Aérea Brasileira, professores, estudantes, servidores públicos e parlamentares. Já em setembro, o colegiado cancelou benefícios concedidos a militares da FAB por considerar fora do contexto de perseguição política. A Comissão de Anistia foi recriada em janeiro de 2023 e deve julgar os casos que ocorreram na época da ditadura militar, entre 1964 e 1985. Até o final do ano, a Comissão deve julgar cerca de 1.500 processos. Agora uma boa notícia, a energia vai ficar mais barata. Com a volta das chuvas e melhora das condições de geração de energia, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou que a bandeira tarifária adotada no mês de novembro será a amarela, substituindo a vermelha patamar 2 de outubro. A mudança da bandeira vermelha, que estava em vigor até outubro, para a amarela no mês de novembro se deve ao aumento das chuvas e a redução dos custos de geração de energia. O sistema de bandeiras, criado em 2015, reflete o custo de produção e serve para incentivar o consumo consciente, o que evita o acionamento frequente das termelétricas, que geram a chamada energia suja. Mesmo com a mudança de bandeira, a ANEEL recomenda hábitos responsáveis no uso de energia elétrica para manter a sustentabilidade do sistema. Veja a seguir, cresce o número de lares chefiados por mulheres no país. Elas já comandam quase metade das famílias brasileiras. Os detalhes você confere já já. Estamos de volta e olha um recado para os estudantes que recebem o pé de meia. O pagamento da parcela de outubro deste benefício começa hoje e segue até 4 de novembro. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Marcia Fernandes. Bom dia, Marcinha. Oi, Vanessa. Bom dia para você. Bom dia a todos. Pois é, esse pagamento vai ser feito na conta Poupança Caixa Tem que foi aberta no nome dos estudantes. Esse pagamento vai ser feito de forma escalonada. Então, quem nasceu em janeiro e fevereiro recebe hoje. Esse pagamento vai ser feito de acordo com o mês de nascimento. Quem nasceu em janeiro e fevereiro recebe hoje. Quem nasceu em março e abril recebe amanhã. e assim até o dia 4 de novembro quando todos os estudantes vão ter recebido o pagamento. E o PEDMEA ele prevê um pagamento é um incentivo para os alunos do ensino médio manterem a frequência escolar mínima de 80% por todo o ano se manterem estudando ali no ensino médio. Para participar do PEDMEA o estudante ele precisa ser integrante de uma família inscrita no cadastro único ou participar de uma família que tem uma renda por pessoa de até meio salário mínimo. E além das parcelas mensais de 200 reais todo mês esse estudante ele pode receber um valor de mil reais por ano se ele for aprovado naquele ano se for aprovado no primeiro ano do ensino médio por exemplo ele recebe mil reais extra além dos 200 reais por mês. E caso o estudante comprove que participou do ENEM no final do terceiro ano vai ser concedido um valor extra de 200 reais. Então um incentivo para os estudantes do ensino médio o pagamento vai ser feito a partir de hoje. Voltamos com você Vanessa. Ok Marcinha obrigada pelas informações bom trabalho para você. E ontem teve segundo turno para as eleições municipais de acordo com o balanço do Ministério da Justiça e Segurança Pública houve registro de 102 crimes eleitorais e 42 prisões. Não houve prisão de candidatos. Entre os casos registrados estão ocorrências de boca de urna propaganda eleitoral irregular compra de votos violação ou tentativa de violação do sigilo de voto. O Ministério da Justiça e Segurança Pública concentra e valida esses dados que são depois incluídos em uma plataforma pelos estados. O IBGE divulgou dados do Censo 2022 que mostram um aumento na proporção de mulheres responsáveis por chefiar as famílias. Mãe de dois filhos empresária dona de uma loja de óculos de sol e também servidora pública a Nilvani se desdobra no dia a dia para dar conta de tudo. Ela conta que o status de chefe de família não foi exatamente uma escolha mas a maternidade é o que lhe dá força para enfrentar os desafios. A gente se acostuma porém não é fácil né é o que eu sempre digo não é porque eu dou conta que não seja pesado né então assim eu sim criei minha primeira filha sozinha éramos só nós duas e então assim fui a responsável ali financeira e administradora do lar quando eu acho que assim eu não estou dando conta eu olho para os meninos e eles fazem me dar conta o que eu preciso dar conta. Histórias como a de Nilvani são cada vez mais comuns e se multiplicam pelos lares brasileiros segundo dados do IBGE do censo de 2022 entre as pessoas responsáveis pelas unidades domésticas no Brasil 50,9% eram homens e 49,1% mulheres proporção que representa uma mudança importante em relação ao censo de 2010 quando o percentual de homens responsáveis era de pouco mais de 61% e o de mulheres quase 39% em 10 estados o percentual de mulheres responsáveis pela unidade doméstica foi maior que 50% são eles Pernambuco Sergipe Maranhão Amapá Ceará Rio de Janeiro Alagoas e Paraíba Bahia e Piauí já foi o tempo em que o termo chefe de família remetia apenas a figura de um homem à frente das finanças e responsabilidades de uma casa os dados divulgados pelo IBGE comprovam que a realidade brasileira é diferente e mostram a importância de se ter projetos e programas que beneficiam e apoiam diretamente essas mulheres com programas por exemplo de proteção à maternidade com programas de qualificação profissional a exemplo do Mulheres Mil do Ministério da Educação a exemplo dos programas de qualificação do Ministério do Trabalho e políticas de a política do Bolsa Família de renda mas também a oferta de escolaridade de educação de adultos eu acho que são todas as políticas que encorajam as mulheres a ter uma perspectiva de visão de futuro melhor e com esse momento com essa perspectiva elas buscam constituir o seu núcleo familiar de forma independente o programa Minha Casa Minha Vida também tem entre os critérios de prioridade as mulheres o que faz com que 85% das unidades habitacionais subsidiadas pelo programa tenham contrato assinados por elas e por falar em apoio às mulheres as empreendedoras brasileiras terão um novo incentivo para expandir os negócios e alcançar o mercado mundial a Apex Brasil a agência brasileira de promoção de exportações e investimentos e o centro de comércio internacional lançaram na última sexta-feira em Brasília o SheTrades Brasil Hub para empresas lideradas por mulheres a iniciativa é fruto de uma parceria entre os governos do Brasil e do Reino Unido o centro que ficará na capital federal será utilizado para capacitar empreendedoras a participar do mercado global alcançando rendimentos mais altos e possibilitando a criação de empregos e investimento nas comunidades onde atuam o foco nosso é a gente nos apropriar dessa coisa do empreender de montar atividade porque é nossa nós somos pagos para isso e pegando isso e fazendo um trabalho com a boa leitura do ambiente a consequência social vai ser extraordinária vai ser extraordinária e vai também entrar na métrica social vai entrar na métrica de equidade tudo como consequência se o nosso objetivo for identificar nas mulheres brasileiras nas líderes dos lares pessoas que querem ter uma oportunidade ou querem uma mão estendida para montar seu próprio negócio para fazer sua atividade nós na PEC acreditamos cada vez mais de que o comércio internacional ele é sim um vetor de desenvolvimento para as empresas e especificamente para as empresas lideradas por mulheres nós temos um estudo do MDIC que mostra que empresas que exportam elas empregam mais gente elas pagam melhores salários elas são mais resilientes a crises internacionais e quando você tem mulheres à frente dessas empresas os impactos positivos eles vão além de simplesmente esses impactos financeiros econômicos eles também representam uma agenda de desenvolvimento regional em torno daquelas empresas porque invariavelmente a mulher que lidera uma empresa ela vai comprar de fornecedores locais ela vai empregar mais mulheres e com isso ela gera uma espiral positiva em torno do comércio internacional que aquela empresa está praticando olha só saiu a versão digital da credencial de estacionamento exclusivo para pessoas acima de 60 anos de São Paulo as informações com Adriana Natale a credencial de estacionamento exclusivo para idosos e pessoas com deficiência agora passa a ser digital e terá validade em todo o país antes essa credencial era emitida via estados e municípios e precisava ser impressa para exibição no painel do veículo o novo modelo deverá beneficiar mais de 16 milhões de pessoas acima de 60 anos e cerca de 3 milhões e 400 mil pessoas com deficiência a credencial está disponível no aplicativo carteira digital de trânsito o documento que antes tinha validade de 5 anos agora será vitalício para os idosos no caso das pessoas com deficiência a autorização será mantida enquanto constarem na base do registro de referência para uso da versão digital só é possível vincular a credencial a um único veículo que poderá ser alterado a qualquer momento o objetivo da Secretaria Nacional de Trânsito Senatran responsável pela iniciativa é inserir cada vez mais serviços para facilitar a vida do cidadão e diminuir a burocracia para ter acesso a credencial de estacionamento exclusivo é só acessar o portal da Senatran ou o aplicativo da carteira digital de trânsito de São Paulo Adriana Natale Veja a seguir atenção motoristas Brasil tem mais de 3 milhões de chamados pendentes para recall de veículos a gente volta já já Estamos de volta e o Ministério da Saúde concluiu a distribuição de vacinas contra a Covid-19 para 23 estados Vamos ao Rio de Janeiro saber mais informações sobre isso ao vivo com a repórter Cláudia Boiunga Bom dia Cláudia Bom dia Vanessa Bom dia a todos A entrega é parte do lote de 1 milhão e 200 mil doses da vacina contra a Covid-19 atualizada A compra foi realizada pelo Ministério da Saúde em maio deste ano O novo pregão já foi concluído para aquisição de mais 69 milhões de doses dessa vacina que serão distribuídas para os estados ao longo dos próximos dois anos Atualmente a imunização rotineira aquela feita todos os anos é recomendada apenas para os grupos prioritários como grávidas idosos crianças profissionais da saúde entre outros A vacinação também é indicada hoje para quem não tomou o esquema vacinal completo da vacina contra a Covid que hoje é de duas doses O Ministério da Saúde garante que não há falta generalizada da vacina contra a Covid-19 e que mantém estratégias para manter a vacinação do país em dia Atualmente 86% da população brasileira tomou pelo menos duas doses da vacina contra a Covid-19 Vanessa eu volto com você Ok Claudinho obrigada pelas informações Bom dia pra você E ainda sobre saúde o número de atendimentos de pacientes com doença renal crônica no SUS o Sistema Único de Saúde aumentou mais de 150% É o que aponta um boletim sobre a doença divulgado recentemente Cristiane descobriu há 10 anos que tinha problemas renais Ao longo do tempo foi piorando e hoje é uma paciente renal crônica Atualmente faz acompanhamento e hemodiálise três vezes por semana pelo Sistema Único de Saúde e aguarda um transplante O tratamento é bom nos ajuda a continuar nos mantendo como se diz vivos porque eu sei que se eu não estivesse fazendo hemodiálise eu não estaria aqui mais A doença renal crônica como a de Cristiane afeta hoje cerca de 10% da população brasileira segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde que acaba de ser divulgado e é causa relevante de mortalidade em todo o mundo Outro dado mostra que houve um aumento de mais de 152% no número de registros de atendimentos na atenção primária à saúde entre 2019 e 2023 especialmente nas regiões Sudeste e Sul Nós estamos enfrentando o que a gente chama de uma epidemia da doença renal crônica e as causas são várias mas por exemplo o grau máximo que é quando a pessoa precisa de uma substituição do rim ou seja fazer uma diálise ou um transplante a gente calcula que no Brasil a gente tem 150 mil pessoas em diálise são dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia de 2022 então 150 mil pessoas eles têm o grau máximo de doença renal crônica mas entre esse grau máximo e pequenas alterações realmente nós temos 10% da população se calcula que nós temos 10% da população com esse problema e para detectar existe uma má classificação da doença renal crônica e ela é avaliada pela taxa de filtração que os rins têm a taxa de filtração isso é baseado num exame de sangue chamado creatinina ou também numa alteração da urina principalmente a perda de proteína pelos rins segundo o Ministério da Saúde pessoas com hipertensão arterial diabetes doenças do coração tabagismo além de histórico familiar estão mais propensas a desenvolver a doença renal crônica por isso o Ministério alerta a essas pessoas que façam anualmente exames para detecção precoce da doença em estágio inicial e com o tratamento adequado é possível retardar a evolução dos problemas quanto antes identificar e tendo acompanhamento médico é possível bloquear ou diminuir essa progressão da doença como eu disse os rins normais funcionam 100 a medida é 100 milímetros por minuto é quanto eles filtram do sangue e frequentemente as pessoas vão ter sintomas quando isso cai para 10 10% então precisa fazer o exame tem um acompanhamento e isso pode realmente diminuir essa progressão ou até bloquear às vezes essa progressão atenção agora para um assunto que envolve a segurança de motoristas e pedestres mais de 3 milhões e 400 mil veículos que circulam pelo país apresentam algum defeito de fábrica para esses carros as montadoras já emitiram os avisos de recall no entanto a maioria dos motoristas convocados ainda não compareceu para realizar esse recall os dados são da Secretaria Nacional de Trânsito a Senatran a assistente social Marcela Gonçalves morreu em outubro no Distrito Federal após ser atingida no pescoço por uma peça do airbag do seu carro durante um acidente a montadora do veículo divulgou que o carro possuía campanhas de recall em aberto para conserto do airbag o caso está sendo investigado pela Polícia Civil recall em inglês significa chamado de volta ou chamamento o termo usado para informar que produto ou serviço pode oferecer riscos aos consumidores por defeito as fabricantes são obrigadas a chamarem donos de veículos e realizarem as trocas gratuitamente já os proprietários têm a responsabilidade de levar os veículos para reparos ou substituições sob pena de multa como uma das maiores frotas do mundo o Brasil tem quase 120 milhões de veículos circulando no país destes mais de 3 milhões estão com recall pendentes em Rio Branco no Acre este motorista só ficou sabendo do recall durante a manutenção do veículo como o carro já estava lá para ser feita uma reforma na lanternagem e pintura mas ele ficou dois meses parado lá já aproveitaram e já fizeram a troca do capô o Código Brasileiro de Trânsito prevê que os donos de carros que não atendem recall de montadoras em até um ano após o chamamento não podem renovar o licenciamento anual do veículo além das restrições que são impostas ao veículo conduzir não licenciado é considerado infração gravíssima com sete pontos na carteira recolhimento do veículo e multa de R$ 293,47 se você tem dúvidas se o seu carro faz parte dos veículos convocados para um recall basta acessar o portal da Senatran no endereço que aparece aí na sua tela ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito que pode ser baixado na loja virtual do seu smartphone para consultar basta digitar a placa o número do chassi do veículo mas atenção só é possível consultar recalls feitos a partir de abril de 2011 e se você consultou o veículo e constatou que ele está com o recall pendente basta entrar em contato com a concessionária mais próximas para agendar o reparo ou a troca da peça defeituosa é importante reforçar que esta é uma obrigação das montadoras caso o consumidor não seja atendido é preciso fazer uma reclamação junto a Senatran pelo e-mail senatran arroba transportes ponto gov ponto br ou pela plataforma fala ponto br o Brasil é um dos grandes produtores de tilápia esse é o peixe mais produzido e mais exportado pelo país no último trimestre o setor pesqueiro aumentou os números que impulsionaram o mercado internacional as exportações do peixe brasileiro cresceram 174% no terceiro trimestre segundo o boletim comércio exterior da piscicultura foram mais de 18 milhões de dólares vendidos para outros países entre julho e setembro deste ano também cresceu a produção foram mais de 4 mil toneladas aumento de 158% a tilápia continua líder em produção e exportação o peixe foi responsável por 18 milhões de dólares do total exportado Paraná e São Paulo são os estados responsáveis por 95% das exportações do setor o principal destino do produto brasileiro são os Estados Unidos com 92% das exportações Canadá Japão e China com 2% e os demais países com 2% é isso e o Brasil em dia fica por aqui mas o canal GOV segue com a programação mostrando todas as ações do governo federal eventos ao vivo com informação confiável e de qualidade para você cidadão uma ótima segunda-feira boa semana a todos tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto